Música Pernambuco hoje é o estado que mais cresce na federação, comparando com todos os outros estados, como também o Brasil merece um destaque, Pernambuco um destaque especial. Por quê? Porque Pernambuco tem hoje um turismo e um negócio muito forte, concentrado na região do Porto de Suape, onde lá nós temos dois estaleiros, uma petroquímica, uma refinaria e se salando agora uma fábrica da Fiat, dentre tantas outras indústrias que lá tem. Como também um porto seco que está sendo construído em Salgueiro, nosso sertão pernambucano. Então isso tudo tem feito um turismo e um negócio muito sólido em Pernambuco, associado àquilo que o mundo já conhece, que são os principais destinos de Sol e Mar, que é a ilha de Fernando de Noronha, a própria capital Recife e a conhecida, famosa, patrimônio da humanidade Olinda. Então isso vem fazendo com que Pernambuco venha nesse processo de mudança, nesses últimos quatro anos, pela decisão do governo de Pernambuco em investir cada vez mais na infraestrutura do turismo, como também na promoção desse destino do Estado de Pernambuco. A curto prazo nós estamos preocupados com o número de leitos. A taxa de ocupação em Pernambuco está bastante elevada, isso é muito bom, e nós então identificamos que precisamos de mais leitos, mais hotéis. Fizemos uma peregrinação aqui na FITUR, tivemos contato com alguns investidores espanhóis, europeus e, em particular, com portugueses, que nos demonstraram bastante interesse nisso. Bem como vamos também fazer uma política de promoção mais agressiva. Vamos fazer alguns FANTUR, como também algumas visitas a alguns e principais promotores de vendas do turismo do Estado de Pernambuco. FANTUR